Olá galera, estou com o escondor aqui ó, está tudo desmontado, eu posso ter aqui umas peças aqui lindas aqui, está ferrado ó, algumas peças danificadas aqui, mas isso vai dar, vamos deixar ele em 500, vai ficar a primeira, aqui é o anjo né, aí nós vamos continuar o vídeo, mas não depois, vou montar ele aqui e mostrar para vocês, aí galera como é que está ficando aí ó, estava tudo sofrido, tudo pesado, teve que remendar alguma coisa aí nele aí, aí como está ficando, show de bola, daqui a pouco vou botar as portas nele, vou botar as portas nele para ficar show de bola, aí galera, nós trabalhamos com o mofo planejado, faz montagem também né, estou montando esse barataúco aqui que está tudo sofrido, aí ali as portas, aqui as portas dele ali ó, aí daqui a pouco está a primeira falta só as portas agora, vou botar as portas nele agora pronto aí ó, voltei as portas galera aí ó, pronto, aí aqui galera, faltam as gavetas, as gavetas ficou para trazer, mas é só encaixar, as gavetas estão no jeito, ficou top aí galera, ficou pronto você nem imaginava que ia ficar bom assim então 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 Obrigado.